Olá, boa tarde! Já é sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Reforma do Hospital e Maternidade Municipal avança. Prefeitura promove capacitação sobre doença falciforme. E ainda, para atletas de Uberlândia tem competições em São Paulo e Estados Unidos. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Saúde! A obra de revitalização do Hospital e Maternidade Municipal doutor Odelmo Leão Carneiro já atingiu 15% de conclusão. A ordem de serviço assinada neste ano prevê pintura, instalações elétricas e hidráulicas e muito mais. Quem traz os detalhes é o secretário municipal de obras, Noberto Nunes. A reforma do Hospital Municipal, uma pintura geral do hospital, inclusive a parte de sancionamento, a partir do alambrado todo, tudo será realmente pintado. O telhado, vai ser feito uma reforma do telhado e também piso e gesso em algumas partes. Com essa reforma, o Hospital Municipal de Uberlândia vai ter realmente condições de ficar perfeito, limpinho e novo. Esta é a determinação do prefeito Odelmo Leão. Esta é a primeira obra de revitalização da Instituição de Saúde, que foi inaugurada há cerca de 11 anos pelo prefeito Odelmo Leão. Saúde. Profissionais da saúde e educação participam de capacitação sobre doença falciforme. O treinamento realizado ontem no centro administrativo foi destinado a profissionais da saúde e educação da rede municipal, além de pacientes e familiares. A capacitação foi feita pela rede de atenção integral às pessoas com doença falciforme e contou com palestras de médicos convidados. Atualmente são 319 pacientes acompanhados no município. O evento celebra o dia mundial da conscientização sobre a doença falciforme, instituído pela ONU para 19 de junho. O diagnóstico precoce da doença falciforme é feito na triagem neonatal com realização do teste do pezinho. A lista com as complicações que podem ser evitadas está no portal da prefeitura. O papo agora é sobre alterofilismo. Julio traz chances de medalhas internacionais para os paratletas da FUTEL. Os paratletas do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia têm agenda promissora para as próximas semanas. A equipe integra o grupo seleto de 27 alterofilistas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para disputar o Regional Open das Américas de alterofilismo. A competição acontece entre 8 e 11 de julho em St. Louis, Estados Unidos. Já nos dias 2 e 3 de julho, a equipe disputa a segunda fase nacional do circuito Loterias Caixa de Alterofilismo em São Paulo. O destaque é fruto do investimento da FUTEL, que disponibiliza as academias do SESI Gravatas para treinamento. O treinador de alterofilismo, o Everton Santos, comenta sobre a expectativa. A gente participa de um torneio aqui no Brasil ainda, que é a segunda etapa nacional. De lá, nós já embarcamos para os Estados Unidos para participar do Open das Américas. A expectativa é de excelência, né? A gente quer pelo menos organizar para que saiam os resultados que nós tivemos brasileiros. Se a gente conseguir os resultados que nós tivemos no Brasileiro com os atletas de Uberlândia que estão indo, já vai ser um grande ganho. aí, a gente vai ter grandes atletas aí, dando excelentes passos para a classificação aí para os Jogos Parapar americanos no próximo ano e possivelmente até para a Paralimpíada de 2024. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco, confira. Prefeitura implanta de forma presencial o projeto Futebol de Rua pela Educação. Olha que oportunidade incrível, gente! A Prefeitura de Uberlândia lança o refim extra, de extraordinário, único! Uma chance imperdível para você refinanciar débitos com o DMAI, a Prefeitura e os programas habitacionais do município com até 100% de desconto em juros e multas. 100% de desconto em juros e multas. Refim extra, uma oportunidade extraordinária de economizar e regularizar. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. De volta com a Rádio Nossa Cidade. Ontem foi dia de início do projeto Futebol de Rua pela Educação em Escola Municipal de uma forma presencial. A ação acontece em período extracurricular e atende 80 crianças e adolescentes de 7 a 13 anos. A iniciativa visa educar por meio do esporte, promovendo o desenvolvimento humano para crianças em situação de vulnerabilidade social. A implantação ocorreu na Escola Municipal Ilda Leão Carneiro. A diretora da escola, Maíra de Souza Ferreira, comentou os benefícios do programa sócio-esportivo. É trazido para a nossa escola uma pedagoga, um professor de educação física, que é feita uma parte teórica com as crianças e é feita também essa parte, essas dinâmicas com as crianças relacionadas às coisas que foram feitas na parte teórica. Lá nessa parte teórica, eles trabalham os projetos relacionados aos valores, né? Civismo, ética, moral. E a gente espera que essas crianças recebam cada uma dessas orientações, dessas dinâmicas e que elas, assim, sejam capacitadas para estarem melhores, né? Para conviver aí fora, né? Fora dos portões da escola. Um dos participantes é o estudante Josué Borges. Ele comemora o início das atividades no modo presencial. Tipo, eu quero participar, tipo, falar com os amigos, jogar bola, sabe? Conhecer novos amigos. Interessados em apresentar propostas para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, do ano de 2023, já podem começar a preparar a documentação. O edital do PEMIC foi disponibilizado no Diário Oficial. É permitida a inscrição de até duas propostas por pessoa. O prazo segue de 25 de julho a 5 de agosto, com inscrições feitas via link disponível no Portal da Prefeitura. O recurso disponibilizado será de 6 milhões e 600 mil reais. A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Deves, faz o convite para as inscrições. O período de inscrição começa no dia 25 de julho até às 17 horas do dia 5 de agosto de 2022. Por meio do preenchimento do formulário de inscrição de proposta e inserção de toda a documentação exigida pelo edital, serão disponibilizados 3.100.000 reais para o Fundo Municipal e 3.500.000 para a captação de recursos através das empresas. Trânsito! Fim de semana com eventos e alterações no trânsito. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes divulgou as interdições no trânsito para esta sexta-feira e domingo. Hoje, sexta-feira, os motoristas devem se atentar para mudanças que valem para os bairros Caraíba, Jardim Caraíba Brasil e Oswaldo Rezende. Já no domingo, as alterações valem para a região central. A lista com as vias interditadas está no portal da Prefeitura. Cultura! A Prefeitura divulgou o edital para interessados em realizar apresentações e espetáculos no Cineteatro Nininha Rocha. As inscrições podem ser realizadas de 6 a 17 de julho com preenchimento de formulário disponível no portal da Prefeitura. As propostas de companhias, empresas, pessoas físicas ou jurídicas podem ser nas áreas de teatro, dança, música, audiovisual e eventos diversos. Os selecionados deverão se apresentar entre setembro e dezembro. A gente encerra a edição com um convite. Hoje é dia de São João e quando fala em São João a gente pensa em quê? Festa Junina. É isso mesmo. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza hoje, a partir das 6 horas da noite, a Festa Junina do Mercado Municipal. São várias barraquinhas com delícias típicas e muita música boa com o trio Sucupira e quadrilha Forros Arte. O evento é gratuito, então fica aí nosso convite. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Alex Rocha. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Berlândia, fazer mais, fazer bem. Sextou, gente. Vejo vocês mais tarde no Mercado Municipal e aqui na Rádio Nossa Cidade na semana que vem. Até lá. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.